Dia das Mães fica mais especial com a promoção de aniversário do Midway. Afinal, você vai concorrer a três Audi zero quilômetro. Ah, filho, não acredito. Nem eu, mãe. Nem eu. A cada 50 reais em compras, você troca suas notas por cupons. E tem a chance de ganhar um carro incrível. Não falei? É, o Audi pode deixar sua vida ainda melhor. Dia das Mães Midway Mall. Três Audis e muito mais pra você. Tchau.